Oi, minhas glitterosas! Hoje eu vou gravar um vídeo com a participação da minha amiga e a minha pai E o vídeo vai ser quem consegue comprar mais books coloridos desses E a minha cor preferida é roxo E a minha cor preferida é velório E a minha cor preferida é branco E verde Então cada um já escolheram as cores Só que vai ter regrinha Regrinha Vocês vão ter 3 minutos, cada um está com seu celular aí 3 minutos para colocar Chocolate Isso, só 3 minutos Ok, bem rapidinho gente E quando der 3 minutos eu vou estar aqui nesse local Onde a Mel está ali Eu vou estar esperando elas aqui Se elas não chegarem em 3 minutos já está desclassificada E antes de começar esse vídeo eu deixo um abraço E se inscreve no meu canal se você ainda não precisa Ai, não esqueça de clicar no sininho das grandes caixões Para você não perder nenhuma novidade desse canal Então roda a vinheta produção Colocaram aí? Uhum Então, colocou aí Mimi? Sim Então, valendo 3 minutos E aí E aí E aí E aí E aí Lá? E aí E aí E aí E aí A Manoela só achou uma coisa, a Manoela só achou, deixa eu ver a Mim, deixa eu ver a Mim, a Mel, a Mel. Gente, cadê a cara de criança? Ajuda a ela! A cara de criança! Tá lá do outro lado, lá do outro lado. Deixa a produção ajudar, deixa a produção ajudar. Nossa, o tamanho do short que a Manoela achou, gente. Obrigada. Já, obrigado. É pronto. Você vai vestir esse aí? Pode vestir, pode pôr nessa certinha. Bora lá, bora lá que o tempo tá acabando, o tempo tá acabando. Bora, 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 bora. Não, tá aí azul escuro. Quanto tempo falta, Manoela? Quanto tempo falta? Mostra aí. 1 minuto e 44. Tem muito tempo ainda. Bora, 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 bora. 1 minuto e 30. 1 minuto e 30. Bora, bora, bora. Cadê a Mel, gente? Olha a Mel, a Mel, a Mel. A Mel é esperta. A Mel deixou. A Mel abandonou. A Mel abandonou a cesta. Vamos ver. Vamos ver a cesta da Mel. Tem muito look, muito look, a Mel. Bora, 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 bora. Quanto tempo? 50 segundos. Eu estou indo lá pro ponto, hein? Eu espero vocês lá. Quem chegar atrasado, ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Vamos lá pro ponto. Vamos ver quem vai chegar. Gente, olha, eu já tô aqui no ponto. Vamos ver quem vai chegar no tempo certo. Gente, vamos ver. Ó, já tá vindo, já tá vindo ali. Já tá vindo, né? A Manoela foi a primeira a chegar. A Manoela foi a primeira a chegar. Ó, 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 ó. Todo mundo chegando. Uai, cadê a Mel? Cadê a Mel? A Mel. Mas vocês chegaram cedo. Vamos ver. A Mel tá chegando. A Mel tá quase chegando, hein? Vamos ver. Ai, tá chegando. Ah, não. A Mel chegou, chegou. Chegou em tempo. Gente, quase que a Mel perde. Eu achei que a Mel ia perder esse desafio, hein? É. Então, bora lá experimentar pra ver quem vai ganhar esse desafio. Sim. Vamos ver quem pegou mais looks coloridos? Sim. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos ver quem conseguiu mais coisa. Vamos lá pro vestiário. Vamos lá. Gente, eu vim cá dar uma olhada nesses looks. Sente a pressão. A Mel fica até gorda, de tanta roupa que tá ali. O que que é aquilo da Emanoel, gente? O que que... Pelo amor de Deus! Meu Deus! Eu não sei nem... Que look fashion! Que look fashion! Que look fashion! Olha, a Mel, olha. A Emanoel pegou uma blusa que ficou um vestido pra ela. E tá uma confusão. Não, presta atenção nessa confusão da Emanoel. Gente, isso é vermelho? Mel! Problema na visão? Isso é marrom. Isso é marrom, gente. Meu Deus do céu. A Emanoel tá numa luta com aqueles brancos dela que só deu. Olha, olha, a Mel vestindo um vestido por cima de tudo. Gente, dá uma olhada no short da Emanoel. Dá uma olhada no short. Caquinha as Emanoel ali dentro. Segura, Emanoel. Segura esse short, Emanoel. Olha. Meu Deus do céu. O fashion que eu tô botando aqui. O fashion. Gente, olha só, gente. A Mel tem um bebê. O que é isso aí, Mel? O que é isso? Que trouxa é essa na frente aí? Eu não quero você. Jesus! Gente, olha o estilo da Manoel. Esse é meu cabelo, gente. Eu quiser. Manoel, dá uma desfiladinha aí pra nós ver esse look. Olha, gente. É brilho com estampa. Tudo mais. Dá uma desfiladinha aí, Mel. Não, não, não. Um verde. Meu Deus do céu. Isso é laranja ou vermelho? Com licença. Com licença. Isso é laranja ou vermelho? Eu... Deixa eu ver o look da... Meu Deus do céu. Agora eu quero ver... Agora eu quero ver o look da Emily. Solta espaço. Dá espaço pra Emily, gente. Solta espaço pra Emily. Deixa eu ver, Emily. Vem, Emily, pro desfile. Vem. Gente, olha o short da Emily. Não solta esse negócio não, Emily. Não solta não, gente. Olha, olha. Meu Deus do céu. Agora vamos contar? Vamos contar no corpo primeiro. Manoel, vai lá. Vai lá primeiro. Começa a contar aí. Bora lá contar, Manoel. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cuidado pra não tirar o short. Sete. Oito com short. Vai aí. Oito. Oito, nove. Nove. Ok, nove. Agora vai lá, hein? Vai lá, Mel. Vem cá, Mel. Coloca aqui, Mel. Vai lá, Mel. Agora é a vez da Mel. Um. Um. Mas peraí, peraí, peraí. Gente, ajuda aqui. Stop. Porque isso aqui, isso é vermelho. Isso é vermelho, gente. Problema na visão. Esse não tá valendo. Vai lá. No bebê é vermelho também. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Dois brinco? Cinco. Seis. Eu não vou te tirar meu bebê. Como que eu tirei? Ajuda, ajuda. Seis. Seis. Sete. Vermelho. Vermelho. Sete. Vermelho. Não, 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 não. Vai lá. Nove. Não ajuda, menina. Ai, eu tô com a minha cabeça. Ai, eu tô com a minha cabeça. Ai, eu tô com a minha cabeça. Vai lá. Nove. A Mel veio onze. Dez. Vamos contar no corpo da Mel, gente. A Mel, a Mel. Dez. Onze. Doze. Treze. Treze, então. Minha, 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 minha. Agora, vamos lá. Vai lá, Ashley. Treze. Vem, Ashley, vem. Conta aqui. Um. Dois. Aqui, ó. Problema. Problema na visão. Isso é azul. Isso não é verde. Isso é azul. Problema na visão. Verde. Ó. Um. Um. Dois. Dois. Vai ajudando aí. Dois. Cuidado aí. Cuidado aí. Porque... Três. Quatro. Quatro. Tira essa daí, Ashley. Vambora. É três essa daí. Bora, Ashley. Bora, Ashley. Três. Quatro. 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 Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Com essa daqui. Oito. Nove. 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 Ok. Então, foi nove. Então, você empatou com a Manoela. Então, quem tá ganhando é a Mel. Agora, vamos ver a Mimi. Chega pra cá, Mimi. Pega. A Mimi. É, a Mimi. Eu acho que a Mimi vai ganhar, hein? Vamos lá, Mimi. Ajuda a Mia aqui. Traz as coisas brancas. Vai. Um. Um, dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 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 Agora, a roupa que tá no corpo dela. Dez. Onze. Doze. Doze. Onze. Doze. Treze. Tem treze. E quanto que deu a Mel? Treze. Deu o debate? A Mel deu treze? Como é isso aí? Quatorze. Então, quem ganhou o desafio? Quem ganhou? É a Mimi. A Emily ganhou o desafio. Cuidado. Cuidado. Então, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse desafio. Se gostou, joinha. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E não esquece. Tem que clicar no sininho. Não te corrigir. Para não perder nenhuma novidade desse canal. Tô vedinho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.